Bom dia malta, chegamos agora a Montemoro Velho, ainda muito cedo, viemos quase uma hora mais cedo do que devíamos e agora vamos ter que esperar. Hoje vai ser a primeira etapa do Race Nature de Montemoro Velho, ontem foi o prólogo mas nós não participamos. Então hoje vai ser o nosso primeiro dia aqui em Montemoro Velho, vamos ver como corre. Oi, bora lá, parceiro, com calma. Vamos lá para o Race Nature de Montemoro Velho, primeira prova em um ano e meio. O Race Nature de Montemoro Velho Vamos lá para o Race Nature de Montemoro Velho, vamos lá para o Race Nature de Montemoro Velho, vamos lá. Vamos lá para o Race Nature de Montemoro Velho, vamos lá para o Race Nature de Montemoro Velho, vamos lá. Vamos lá para o Raceopez, vamos lá. Vamos lá para o Race Nature de Montemoro Velho, vamos lá. Mas, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vejo, uma prova, oh Ricardo. Já aqui passamos uma vez numa prova. Estava com a Armanda a dar abastecimento. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.